E a picanha, que nunca chegou, ele prometeu a picanha, jamais chegou. Aliás, tudo o que ele prometeu no estelionato eleitoral que o Brasil viveu em 2022, nada chegou, absolutamente nada. E o horizonte é muito pior, porque é um governo perdulário e um governo que flerta o tempo inteiro com irresponsabilidade fiscal. Um governo que não tem projeto, que não tem time, não tem ministros, é a pior equipe ministerial já vista, inclusive em comparação a Dilma Rousseff, em comparação ao próprio Lula 1, Lula 2, é o pior time de ministros, absolutamente incompetentes em todas as áreas. Nós enumeramos aqui diariamente saúde, educação, segurança pública, mas me atendo aqui ao aspecto econômico, em que país ele vive? Ele deve viver no país da propaganda que ele vendeu em 2022. E está falando para quem? Para ninguém, ninguém ouve. Ninguém cumprimenta na rua, ele não sai na rua, ele só gasta dinheiro, ele quer comprar um avião novo. Aliás, ele disse um não, ele falou no plural, alguns aviões, porque a Jan já não quer mais voar no avião que foi utilizado em governos anteriores.